A beleza que exigir, a beleza que não é só mim, que dá pra ir pra ser jazim. A você nasce um péssimo e quando ela passa, a mudança de alguém se reche graça e pega mais cedo por causa do amor. A você nasce um péssimo e quando ela passa, a mudança de alguém se reche graça. E a obesidade, a cabeça e o ar... Vou te cantar, os olhos já não podem ver. Quis-lhes esqueçam, o coração pode entender. Não, não é mesmo, é impossível ser feliz sozinho. Não, não é mesmo, é impossível ser feliz sozinho. Não, não é mesmo, é impossível ser feliz. 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 Não, não é mesmo, é impossível ser feliz.